E lá, prepara-se para a Flintstonexus! E aí, o que é que ele está olhando? Tchau, gente. 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 Tchau, tchau, pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Chegue um pouco mais perto. O aliado foi eliminado. Não! O aliado foi eliminado. Você que apreada! Existeotonina. Ruiz! Ruiz! Aaaaaaaah! Ahhhh. Ahhhh! SHE'S TILENT! O que é isso? Derrota O que é isso? 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 O que é isso?